Aumenta o volume que o fantasmão chegou Quero ver todo mundo no balanço do carro rebaixado A pontei na esquina, a galera gritou Com o rodão cabuloso e o paredão batendo na caçamba A pontei na esquina, a galera gritou Com o rodão cabuloso e o paredão batendo na caçamba Com a mão na frente, rosto pro lado Rosto pro lado Com a mão na frente, rosto pro lado E a galera vai No balanço do carro rebaixado No balanço do carro rebaixado No balanço do carro rebaixado Todo mundo no balanço do carro rebaixado No balanço do carro rebaixado No balanço do carro rebaixado A pontei na esquina, a galera gritou Com o rodão cabuloso e o paredão batendo na caçamba A pontei na esquina, a galera gritou Com o rodão cabuloso e o paredão batendo na caçamba Com a mão na frente, rosto pro lado Com o rodão cabuloso e o paredão batendo na caçamba Com a mão na frente, rosto pro lado Com o rodão cabuloso e o paredão batendo na caçamba Todo mundo no balanço do carro rebaixado Bota a mão na frente, o rosto pro lado e é só tirar onda no verão Legenda por Sônia Ruberti